Messejana, Messejana, terra linda onde eu nasci Tão nobre e hospitaleira, eu sinto orgulho por ti Se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao lé Quando o sol mais alma aranha, podes pôr o meu chapéu Podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança Já se a ninguém está no céu, e não me sai da lembrança Não nos faltar a voz, há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós, tenho cada minha ideia Tenho cada minha ideia, que eu te soube no céu Se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao lé Se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao lé Quando o sol mais alma aranha, podes pôr o meu chapéu Podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança Já se a ninguém está no céu, e não me sai da lembrança Não nos faltar a voz, há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós, tenho cada minha ideia Tenho cada minha ideia, que eu te soube no céu Se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao lé Valeu